Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que que empurraste o meu pai pra guerra? Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou pra nenhum deles. Se não estavam aqui comigo... O que é esse homem mamá? Que é um gato... Ninguém volta da guerra. Amém